O INSS está realizando vistoria nas agências que retomaram o atendimento presencial. O objetivo é garantir o retorno do atendimento dos peritos. Dona Roseilda viajou mais de 200 quilômetros para tentar dar entrada no benefício de prestação continuada. Na agência do INSS no bairro Nazaré, em Natal, não conseguiu tudo o que queria. O INSS atualizou, aí eu vim, quando eu cheguei aqui era 6 horas da manhã. Eu fui atendida, passei para a assistência social e vou aguardar que depois da pandemia libere a perícia. A dona Roseilda, que veio lá de Currais Novos, vai ter que esperar, assim como todos os outros beneficiários do INSS que necessitam da perícia médica. O atendimento desse serviço presencial ainda não foi liberado e nem há uma previsão para que ele retorne nas agências do Rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira, sete agências abertas no Rio Grande do Norte passaram por uma inspeção realizadas pela gerência executiva e a perícia médica federal. Dependendo dos resultados, os médicos podem voltar nesta sexta ou até segunda para fazer as perícias médicas presenciais. Até o momento, três agências já foram liberadas. Currais Novos, Natal, Nazaré e Extremóis. E estão aptas a receber agendamentos para os serviços de perícia. Por enquanto, seguem funcionando os serviços de cumprimento de exigência, apresentar defesa, justificação administrativa e justificação judicial. Todos eles por agendamento.